Não se brinca com sentimento, nem se pisa em quem ama Se tá bom relacionamento, demonstra desejo em cima de uma cama Mas só usa e demonstra, que só sente amor na hora agar E me deixa, me levar Por isso eu tô bebendo nesse bar, enchendo a cara para amenizar A dor ameniza Se liga, mas liga sabendo Tô bebendo pra te esquecer Tô bebendo Se liga, mas liga sabendo Tô bebendo pra arrancar você Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo Uma hora dessa Tô bebendo Tô bebendo Tô bebendo